E aí, meu povo, mais um vídeo, gente, mais um vídeo da nossa série para iniciantes, né, que tô tentando trazer mais vídeos pra iniciantes, né, aqui no canal E hoje acho que vocês vão gostar muito, talvez eu não goste tanto, porque vai ser maquiagem toda, completa, pra quem não sabe se maquiar e sem usar um mínimo pincel Então pra mim vai ser um pouco difícil, porque eu sou viciada em usar pincéis, eu não gosto de sujar as minhas mãos, mas como eu sei que tem gente que não tem ideia de qual pincel, quais pincéis precisa comprar Ou tem os pincéis, mas não sabe como usar, então já vai ser esse o vídeo de hoje, né, já vai ser essas diquinhas, maquiagem, com tudo que tem direito, menos pincéis Então se você já gostou, já aperte no gostei, e sem enrolação, vamos logo para o passo a passo E assim, eu quero começar com os olhos, né, como eu vou usar os dedos, não vou usar pincéis e tudo, eu já sou acostumada com pincéis, né Então por via das dúvidas, e também já vai a dica, né, a gente começa pelos olhos, porque se cai sombra ou algum produto assim na pele não vai ter problema, né, porque depois é só limpar e tudo E eu acho bacana esse tipo de vídeo aqui pra vocês, porque, como eu disse, às vezes a gente se apega muito, né, no que a gente vê nos vídeos Se eu uso, sei lá, três pincéis nos olhos, às vezes as pessoas acham que só vai conseguir aquele resultado se usar os três pincéis E eu não digo assim, no caso de pincéis, mas se usar o mesmo pincel, da mesma marca, às vezes até do mesmo preço que eu paguei Só vai dar certo se falar assim E eu pensei muito dessa forma quando eu tava começando, né, então, com o dedo Vou espalhar o corretivo por toda a pálpebra Então eu pensei muito assim, eu fazia uma maquiagem E a maquiagem até ficava legalzinha, pelo que me lembro, sabe? Ficava esfumadinha, ficava ok Mas não ficava igual A inspiração que eu peguei E eu achava que era porque eu não tinha o mesmo produto Que aquela pessoa usou E aí eu ficava me martirizando Porque eu também não tinha dinheiro pra comprar o mesmo produto Então eu dizia, eu nunca vou conseguir Porque eu preciso daquele produto e eu não tenho dinheiro pra comprar Então, por muito tempo Eu só tinha um pincel Pra tudo, sabe? Por isso que eu não falo muito sobre pincéis aqui no canal Porque eu acho que você realmente não precisa Pra dar um bom resultado na maquiagem Eu só tinha um pincel pra esfumar Pra aplicar sombra, pra tudo Então, por isso que eu quero fazer esse vídeo de hoje Pra mostrar pra vocês que sim, é possível Fazer uma maquiagem civilizada Uma maquiagem decente Sem usar pincéis Eu vou sempre limpando meu dedo aqui no lencinho Porque eu realmente tenho muita agonia de sujar a minha mão Sou daquela pessoa Vocês são desse tipo? Tipo, pegou um pouquinho de sal Aí vai debaixo da pia limpar Pegou, sei lá, numa fruta E tem que ir debaixo da pia limpar também Eu sou essa pessoa Gente, olha só Eu decidi usar essa paleta aqui, ó Da Ruby Rose Porque é uma paleta que tá encochada aqui Eu praticamente nunca uso ela Então pra gente dar utilidade pra ela E também já dá essa opção pra vocês, né? Porque é uma paleta Bem... Portátil Assim, porque é pequenininha É baratinha Se eu não me engano Ela foi 10 reais Acho que ainda tá por 10 reais Que eu ainda vejo pra vender dela Então o que é que eu vou fazer? Um dedo Vai ser tudo no dedo, né? E agora eu tinha honra de apresentar pra vocês Os nossos dedinhos A gente pega aqui E torcer pro negócio dar certo Se eu tivesse com um pincel Provavelmente eu ia na sombra um pouco mais escura Mas como é no dedo É bom a gente ir aos poucos, né? Então, ó Dedinho Aqui já tá a pálpebra, né? Então primeiro eu vou com batidinhas No côncavo, tá? Ó Lembra Batidinhas pra gente pigmentar Ó Essa sombra é muito fraquinha Mas eu já tô acostumada com outras, né? Eu acho que é até uma dica boa Pra se você não tem muita prática Com sombra, né? Se você tem dificuldade de deixar a sombra esfumada Você acaba marcando todas as vezes Vai numa paleta mais fraquinha Pra você ir Praticando, né? Pelo menos como primeira cor de sombra Tô com batidinhas primeiro E aí eu vou só dando essa esfregadinha com o dedo aqui, tá? Pra esfumar a sombra Ó, fiz aqui, ó Ficou bem suave Porque não é muito pigmentado, né? Essa paleta O dedo manchadinho, né? Tô sempre limpando ali O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou pegar outra paleta Acho que eu vou pegar outra paleta Essa aqui não é nada pigmentado Então não vai... Sei lá Vamos dificultar as coisas aqui, né? Vamos aumentar o level aqui Ó, peguei outra paleta, tá? Que também tava encostada Aqui Do mesmo preço R$10,00 Igual aquela da Ruby Rose Porém essa aqui é bem pigmentada, né? Vamos ver Como eu já usei esse rosinha Já tipo selou a pálpebra Então acho que não vai... Eu vou conseguir esfumar Não vai dar muita dificuldade, não Eu espero Eu vou nessa cor aqui agora, tá? Já consigo sentir Que o negócio é pigmentado Ai, meu pai Então, ó Eu vou aplicar na pálpebra inteira, tá? Ó Agora vai, viu? Ó Na pálpebra inteira Uma dica que eu acho muito legal Pra quem é iniciante Tem dificuldade em esfumar sombra É começa de baixo pra cima, tá? Ou seja Começa da pálpebra E sobe pro côncavo, tá? Por quê? Porque quando a gente tá Quando a gente pega sombra Seja com o dedo Seja com o pincel Tá cheio de produto, né? Tá lotado de produto Então a gente começa Onde a gente Quer mais pigmentação Onde não vai ter problema De ficar mais pigmentado Que é na pálpebra Na pálpebra Eu quero mais pigmentação Ó Bem vermelhão, né? Então, ó Eu aplico aqui E aí apliquei Vou trocar o dedo, tá? Vou com esse agora Aqui tá com o produto, né? E aí eu começo a subir Vou fazer movimentos assim, ó Tá? No caso aqui, né? De baixo pra cima Dando essas esfregadinhas, tá? Vou alternando os dedos assim Tô usando sombras coloridas, né? Aqui só pra mudar, né? Mas vai ser a mesma coisa pra Sombras neutras Sabe o que eu vou fazer também? Eu vou fazer um puxadinho pra cá Como a gente tá fazendo os olhos primeiro Depois eu limpo Pra dar um efeito mais puxadão, tá? Ó Mas até que deu certo Tá? Agora eu vou voltar, né? Com aquela paleta da Ruby Rose Pra usar essa cor aqui, tá? O brilhinho, né? A gente não pode deixar do brilhinho Ó, limpei mais os dedos, né? Mesma coisa, tá? Pega aqui Ó Linda essa cor, né? E vou aplicar na pálpebra, tá? Só não sei se eu aplico É, vou aplicar na pálpebra inteira Fazer tipo um smoke glam, sabe? Nossa, mas esfarela demais Tô sentindo os floquinhos caindo aqui na minha pele Ainda bem que a gente começou com os olhos, né? E a mesma coisa, tá? A mesma coisa que eu fiz com a sombra Vermelha Então Começo da pálpebra Pra ir subindo Ó, com o dedo limpinho Eu esfrego aqui no côncavo, né? Pra não ficar marcadinho Não sei se conseguem ver a sujeira que tá aqui O importante é que tá dando certo Ó, limpei aqui os dedos Eu vou limpar aqui minha pele também, tá? Aqui tá só o brilho E vou aproveitar Vou fazer um puxadinho aqui, ó Tá com um pouquinho de água micelar Esse meu lencinho, tá? Então faço com um puxadinho aqui Olha lá Perfeito Gente, ó Eu vou vir com esse iluminador aqui Da Shiglam Que eu gosto muito dele, né? Já falei dele aqui no canal Que ele é branquinho, assim Ele promete ser rosa O nome dele é Pink Promise Ou seja, rosa Mas de rosa ele não tem nada, né? Pelo menos no meu tom de pele Vou com o meu mindinho Vai ser complicado Por conta da minha unha Mas vou com o meu mindinho aqui, ó Ele é bem acetinado Então ele não esfarela muito E vou aqui no meu cantinho interno, tá? No meu canto lacrimal Então vou aqui bem Ó Pra dar esse pontinho de luz Que a gente ama, né? Fala a verdade Desse lado, como é que Como é que vai rolar? Porque eu sou canhota, né? Acho que era pra fazer Era pra fazer com outro dedo Deixa eu aplicar aqui Já que eu já peguei sombra Eu faço com outro dedo Ok, vou com outra mão agora Pra ficar mais fácil, né? Eu só tento ir pro outro lado Gente, olha que olho lindinho A gente fez Só com os dedinhos, tá? Ah, só com os dedos Sem usar o mínimo de pincel Eu acho que depois dessa Eu mereço o seu like Agora, tá? Eu mereço que você se inscreva nesse canal Porque realmente foi dica muito boa, né? Pra você que não sabe Como usar pincéis Pra você que não tem muitos pincéis Mas quer fazer uma maquiagem decente Olha aí Só com os nossos dedos, tá? Usando sombra Sombra cintilante E como eu sempre digo, né? Na descrição tem o meu curso também De automaquiagem, tá? Se você tem dúvida Quer se aprimorar mais no assunto, tá? Tanto de iniciantes para intermediários, tá? O meu curso na descrição Super baratinho E muito mais explicadinho do que aqui, né? Porque aqui eu faço um pouco mais rápido, né? Pra não ficar tão cansativo Mas lá eu boto pra falar mesmo Eu boto pra explicar tudo Que tem que ser explicado, tá? Então qualquer dúvida Pra não ficar muito chato, né? Não falar muito Mas qualquer dúvida Tá na descrição O link do curso, tá? Bora para a base Eu vou usar essa base da Fale Beauty, né? Eu quero trazer produtos mais acessíveis Mais baratinhos Nessa série pra iniciantes, tá? Então vou com essa aqui Base da Fale Beauty Que é uma base muito boa Cobertura de média para alta, tá? Uma textura cremosa Então se você gosta dessas características Essa base é pra você Então assim Eu fiquei pensando Ó, não vou usar nem plaquinha, tá? Eu fiquei pensando Se eu usava esponja Acho que eu apliquei até demais Mas eu não vou usar Por mais que eu sei Que todo mundo tem uma esponjinha em casa Tem gente que não sabe usar esponja Eu sei que é um pouco estranho Falar isso Mas eu dando curso de automaquiagem Eu percebia que tinha pessoas Que não sabiam nem como Bater a esponjinha na pele Às vezes batia com muita força Ou batia muito suave Que nem mexia a base, sabe? Nem espalhava a base Tão suave que batia Então eu vou usar os dedos, tá? Vou dar uma de Alice Salazar Aqui pra vocês Quem é do tempo da Alice Salazar? É só eu Eu tô falando como se a Alice Salazar Já fosse uma senhora Foi mal, Alice Mas, gente A Alice Salazar foi a das primeiras Nossa, que base seca As primeiras maquiadoras Que eu assistia no YouTube Quando eu comecei na maquiagem Era a Alice Salazar E a Lu Ferraz Eu aprendi a me maquiar Com a Alice Salazar Essa questão de aplicar base Com a mão Porque eu não tinha Naquela época não se usava Esponjinha, né? Não sei se tinha esponjinha Eu usava a mão Igual ela, né? Eu usava tudo com a mão Ela aplicava corretivo Tudo com os dedos, né? Porém ela aplicava mais Como hidratante, né? Eu tô fazendo aqui Com batidinhas, tá? Deixa eu espalhar aqui Então eu tô Eu tô espalhando assim E dando batidinhas Ao mesmo tempo, sabe? Então, ó Essa base Vocês já conseguem ver Ela é fácil de espalhar Ela não marca muito Porque às vezes Até quando você tá Esparando com os dedos, né? Fica a marca da digital Então eu pensei Se eu usava esponjinha ou não Mas eu acho que Se eu usar esponjinha Pra tudo, né? Base, corretivo, contorno Vai ficar muito fácil Esse vídeo E como vocês sabem Porque eu gosto de dificultar A minha vida Quando eu tô gravando Pra vocês Eu vou nos dedos Aqui, tá? Então não vai ter Ferramenta nenhuma Hoje Assim Própria Pra maquiagem Vai ser tudo No improviso Então apliquei Deu certo Só com o meu dedinho Certo seria com a mão toda, né? Mas Vocês sabem que eu Tenho esse negócio Então só os dedos Ainda sobrou, ó No doce da minha mão E tal E vocês conseguem ver A cobertura dessa base, né? Ela tapa tudo Gente, pra contorno Eu vou usar esse bastão aqui, né? Esse contorno em bastão Da Shein Inclusive já tem vídeo No canal Eu testando todos os produtos Da Shein, tá? Vou usar ele Pode ser qualquer produto, né? Que quiser A questão aqui Vai ser eu esfumar mesmo, tá? Com os dedos Então eu vou fazer as marcações, né? De sempre Tranquilo Eu faço Ixi, acho que Acho que fiz demais Pronto Gente, esse produto É meu xodózinho Eu tô realmente apegada a ele Por conta disso, né? Faço as marcações Simples, tal Que antes dele Eu aplicava na plaquinha Tirava o excesso Pra poder vir em mim, né? Em cliente eu ainda faço isso Ele é só pra meu uso pessoal Aplicar no nariz Mas aí com ele Eu só faço a marcação aqui Onde eu quero aplicar E esfumo Ó Então vamos torcer Que eu consigo esfumar Isso aí, né? Dois dedos agora Isso sai um pouco Isso sai um pouco estranho Ok Enfim Vou com A mão agora Tá? Ver se eu andei Vou mais Pra esfumar, né? Ó Ó Esse produto esfuma fácil Ó No narizinho também Os dedos todos sujinhos Ó A mesma coisa Não é muito diferente Do que eu faço Com o pincel, não Ó Batidinhas, né? Se quiser Eu gosto de fazer Batidinhas arrastadas Pra iluminação Eu vou usar Esse corretivo aqui Também Da Shiglan, tá? Vou usar muito pouquinho Vocês percebem Que o meu contorno Tá bem sutil, né? Tá bem suave Então vou fazer Uma iluminação Também suave Pra não acabar Deixando meu rosto Muito claro, né? E sumir com o contorno Que eu fiz Então Muito pouquinho, ó Só uns pontinhos Aqui, ó Mesma coisa, tá? Como vocês percebem Que não muda muita coisa, não A diferença Só que eu vou Esfumar com o dedo, né? Do que com o pincel Com batidinhas, tá? Dessa vez eu não vou fazer Batidinhas arrastadas, não Vai ser batidinhas mesmo No lugar Ah, isso dá uma nostalgia, gente De quando eu tava começando Na maquiagem Nem lembro se eu É porque eu lembro que assim que eu Comecei a ver vídeos e E Qualquer dia eu gravo um vídeo Contando como que Eu comecei na maquiagem E aí vocês vão ver que Realmente foi coisa Do divino Foi coisa Que tinha mesmo que acontecer Tava Predestinado para eu estar aqui Ensinando a vocês O que eu sei Blush Também Da Shiglan, tá? Tava na dúvida entre ele Outro Mas eu vou usar ele Porque É líquido, né? Então acho que vai ser Mais fácil de aplicar Então Na bochechinha Como também a maquiagem Tá em tons rosadinhos, né? Esse tom roxinho E esse blush Ele é bem rosinha Vou aplicar bastante Tô achando tão sem cor Deixando meu rosto Meio pálido Então Mesma coisa Dedinhos E ó Batidinhas O chato Desse blush Eu me lembrei agora Ele não gosta Desse contorno Da Shiglan É irônico Porque os dois São da Shiglan, né? Mas ele não gosta Já falei pra vocês Em outros vídeos Ele não Não quer amizade Será que vocês conseguem ver, ó? Fica querendo abrir Porque eles não se harmonizam aqui Eles são intrigados Iluminador Eu vou usar aquele mesmo Da Shiglan também Não é intencional, tá, gente? Não é intencional Como eu disse Já tem vídeo Vou deixar aqui no card Eu testando O produto da Shiglan Tá? Maquiagem só com produto Shiglan Não é intencional Eu tô Trazendo produtos assim Mais em questão de preço baixo, né? Que eu tenho aqui Que são mais acessíveis Pra manchar pra vocês Como eu já tinha usado Ele nos olhos, né? Então eu vou usar de novo Tá? Dedinho Ó, vocês percebem? Ele parece rosa, né? Rosa, lilás O nome dele é rosa, né? O nome da cor dele Mas pra mim de rosa Ele não tem nada Talvez numa pele clarinha, né? Não sei Acho que eu não devia ter pego Tanto com o dedo, né? Tomem uns pouquinhos Ó, com outro dedo Dedo limpo Eu dou batidinhas Pra esfumar melhor Esse aqui que tá com o produto Eu aplico E esse que tá limpo Eu dou batidinhas Pra esfumar melhor, né? Lembra que eu não apliquei O pó ainda Gente, ó Em questão de pó Pensei, pensei, pensei Mas eu vou aplicar Com a própria esponjinha Que vem no pó, tá? Eu vou usar esse pó aqui Da Xiglan também Então Eu pensei que Acho que todo mundo Tem essas esponjinhas assim, né? Quando a gente compra o pó Vem com as esponjinhas E também é super baratinho E eu acho que vai ficar melhor Do que eu aplicar com o dedo Tá? Poderia aplicar com o dedo Eu acho que dá certo Mas eu acho que ia ficar Muito demorado Pra aplicar no rosto todo Então, ó Com a esponjinha mesmo Ó O meu mindinho limpo Eu tiro o excesso Se acumulou alguma coisa, né? E aí Nossa, acho que eu peguei muito pó Eu vou tentar Pegar bem pouquinho Tirar só o O excesso Bato aqui na tampinha Pra poder Passar no rosto todo Esse pó deixa minha cara Mais pálida Ó Vou dando Esfregadinha assim, né? Pra gente varrer Gente, agora vai ser a parte divertida Ou talvez não tão divertida assim Porque Eu vou começar a usar agora Cotonete Tá? Cotonete vai ser a nossa ajuda aqui Pra quê? Pra fazer o esfumado aqui embaixo, tá? Pra preencher as sobrancelhas E tudo Tá certo? Então vamos aqui com a paleta Lembra? Foi essa aqui da Ruby Rose, né? Poderia usar aquela da Ludurana Mas se vocês percebem Com uns tons de roxinho, né? Se eu usar aquela da Ludurana Vai ficar vermelho aqui embaixo Então nada a ver Então eu vou vir com essa cor aqui, ó E o cotonete Essas sombras dessa paleta São muito duras Sabe? Ela não solta fácil Talvez por isso que elas não são Tão pigmentadas, né? Ó, peguei aqui com o cotonete E vou fazer o meu esfumado inferior Com ela, tá? Ó Esfregando assim Ó Vai e vem Um dedo não tem como Não tem como com o dedo aqui, tá? Agora lá, bem rapidinho A gente conseguiu um Esfumado inferior Deixa eu juntar aqui, né? Esfumar aqui Ficou bem marcadinho, né? Olha só Fizemos o nosso esfumado inferior Usando só um cotonete, tá? Vou fazer minha sobrancelha, tá? Poderia não fazer, né? Já que minha sobrancelha tá bem feitinha Mas como eu sei que tem dificuldade E eu vou usar o cotonete também Eu desfentei aqui meu cotonete, né? Deixa eu... Vou usar essa sombra aqui da Avut, tá? Marrom escurinho E aqui eu vou com a ponta do cotonete, tá? Aqui eu peguei de ladinho, ó Pra aplicar A sombra foi de ladinho Essa aqui eu vou bem com a ponta mesmo, ó Com o biquinho E vamos ver se vai dar certo aqui, né? Ó Então como a minha sobrancelha tá feita, né? O design tá em dia Eu já sei onde eu tenho que aplicar, né? Nosso curso de automaquiagem Eu explico com detalhes Como saber onde aplicar A... Como preencher a sobrancelha, né? Onde fica o ponto inicial Onde você precisa começar Onde terminar Qual é o ponto exato Que você tem que arquear Pra deixar as duas sobrancelhas Iguaizinhas, né? Então eu vou arrastando pra cá Olha só Parece até que é mais fácil De esfumar O cotonete, viu? Do que com pincel Tá aí? Gostei Ó Ficou legal, hein? Falando em máscara de cílios Vou aplicar Máscara de cílios não tem como, né, gente? A gente já compra com o aplicador Então Só aplicar Olha que a máscara Deu um espirro, minha gente Que... Borrou aqui embaixo Mas a gente espera Essa máscara de cílios secar, tá? Não vem tirando Com ela molhada ainda Espera secar Que aí ela vai sair bem facinho Sem precisar vir com água micelar Com corretivo Com nada, tá? Então enquanto isso Eu aplicar os cílios postiços Ó Apliquei Apliquei os cílios, né? E aí eu venho com o cotonete seco E limpo, tá? E eu vou esfregar Ali onde eu borrei O rímel, tá? Sem neura Sem medo E vai limpando, tá? Se você sentir necessidade Você pode vir com um pouquinho De pó depois Mas não tem problema Não abre buraco Nada Feito carreto Ele ficou vermelho aqui embaixo Não sei porquê Mas é isso Vamos para os lábios Os lábios não tem O que fazer, né? Minha gente Assim como a máscara de cílios O batom Ele já vem com o aplicador dele, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar Este Contorno Nos meus lábios Primeiro, tá? Esse produto aqui Eu odiei Eu até Dei ele para a minha mãe, né? Porque O batom dele, gente É cinza puro Então Então Só tem utilidade Para mim mesmo O contorno dele, tá? Eu vou aplicar um gloss Depois Então Bem rapidão Só para Contorno Vocês conseguem aí, né? Muito cinza E é isso Minha gente Fala para mim Se não foi divertido Se não foi útil O vídeo de hoje, né? Maquiagem Completinha Tá, ó Completa 100% Sem usar Nenhum tipo de pincel E nem Esponjinha, né? Aquelas esponjinhas Beauty Blender Só com nossos dedinhos Como diz a Eliana Então Já coloca aqui nos comentários O que é que vocês acharam Se querem mais vídeos Como esse, né? Mais para iniciantes E já vou deixar Até dois vídeos Na tela Como sugestão Para quem quiser maratonar Mais vídeos do canal Tá certo? E é isso Um beijo